E gui-me This DJ is official Quando me corri-de gui-me This DJ is official Fire Fire Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E gui-me E gui-me I-me 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 O que é isso? E aí É o que eu vou fazer. O que eu sou a Toyota? A Porto É Mayanga Matcha Matcha NOSlvez De temperatures A今天 pra négo Deixa Pique Refá Speed E o que foi peinado? E o que foi? O quão me for vender? Vou por que se roubarão O que você fez? Ah e, e Toyota É, e Toyota É, e Toyota É, e Toyota É, e Manyanga É, e Manyanga É, e Manyanga É, e Manyanga Nanyoni, Ruhanezotas Coca Cola vitamã de Ava Tchau, tchau. Tchau.